Já me contaram Não é preciso, com você não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem me despedir Durante o dia, tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja me xingo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando eu te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja me xingo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços Querida, eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço Nunca mais Eu reconheço Que estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão E o respeito Faz muito tempo Que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço Eu reconheço Que estou descontrolado Um homem apaixonado Não sabe pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão E o respeito Meu Deus Meu Deus Eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir E não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir E não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu reconheço Que estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o respeito Meu Deus Eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir E não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir E não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Um homem apaixonado Eu vou me��로 Eu Mr. Burgonde Eu vou me destruir Música 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 Você dizia ser sincera para mim Você foi a minha mulher amada Eu te chamava meu amor, meu benzinho Eu te chamava minha eterna namorada Na minha ausência você me enganou Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Música 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 Me acaricia do princípio ao fim Música 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 Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim Eu estou sofrendo, eu estou chorando Sozinho no mundo, sou um vagabundo Eu estou sofrendo, é tão ruim Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim Sozinho no mundo, sou um vagabundo Eu estou sofrendo Eu estou chorando Quando me conheceste, triste e desirrutido, eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras, fechuras e baixuras, para nunca mais amar Porém, apareceste, tão nega e tão cativa, como se fosse alívio para mim essa madura E eu nem percebendo que era falsa nem medido Errei mais uma vez e quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão Que as mulheres são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais A tua falsidade A tua falsidade Foi mais uma lição Seria um exemplo Para o meu coração Quando me conheceste, triste e desirrutido, eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras, fechuras e baixuras, para nunca mais amar Porém, apareceste, tão nega e tão cativa, como se fosse alívio para mim essa madura E eu nem percebendo que era falsa nem medido Errei mais uma vez e quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Que as mulheres são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais A tua falsidade Foi mais uma lição Sele-se Segundo que exemplo Para o meu coração Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Que as mulheres são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais A tua falsidade foi mais uma lição Se eu me dizendo para o meu coração Coração, coração